O manto que cobriu Jesus, e este manto que cobriu Jesus, a partir daí, artistas, práticos, pintores, artistas, estudaram e criaram uma imagem através daquele sangue que ficou no pano, das marcas do sangue. E criou essa imagem, que seria de Jesus na época, o manto, a igreja católica do Sudá, guarda esse manto, Jesus. Através deste manto, criou uma imagem de sine cone, perfeitamente como humano, da cor da pele do pessoal de lá, de Jerusalém. E criou a imagem convencional de Jesus. Legal, não é? Aí é a imagem mais perto, porque aquele homem que eles mostram, do olho verde e azul, não é. Jesus era diferente, era um homem simples, não é? E o corpo dele foi soitado, porque o manto, a manta que ficava em volta dele, dava para mostrar as marcas tudo. Marcas das feridas, do olho, aí através daquele manto, artista mais do futuro, da agora, presente, futuro, agora, criou a imagem perfeita de Jesus. Ela será exposta no mundo todo, daqui a um tempo, no mundo inteiro. Legal para a pessoa ter uma ideia de como seria o corpo de Jesus naquela época, não é? É totalmente diferente daquele Jesus que a gente conhece, não é? De olhos azuis e tal. Aí criou, porque eles não deixam Jesus em paz, porque eles estudam, estudam, as pessoas não acreditam, não acreditam. Enfim, para chegar em alguma época, eu gosto do curioso, o curioso tem que ter o curioso, não é? Aí a ciência, artista prático, conseguiu fazer uma imagem perfeita de Jesus. Legal, eu gostei. Eu gostei. Porque o pano envolveu o corpo de Jesus e ficou pelas marcas do pano. Eles conseguiram criar. Então, eu gostei.